nosso colega líder, Cássio Cunha Lima, e até não tenho nenhum problema, não quis ser descortês, mas eu só queria que nós aqui, na boa convivência, que eu tenho muito carinho e respeito por V. Exª, entendesse que é muito difícil estar ali cumprindo, mas compreendendo o momento que o país está vivendo, o país inteiro está apreensivo com essa terça-feira. Foi noticiado, e eu quero tratar desse tema também, eu trouxe um outro, foi noticiado por todos os veículos de comunicação que hoje, terça-feira, o presidente da Câmara dispararia. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aliás, eu não entendo por que não se fala quase o nome do presidente Eduardo Cunha aqui, nesse debate. Ele é o líder, condutor desse processo. Constitucionalmente, cabe a ele fazer. Eu não estou pondo nenhum pejorativo nessa questão, mas se omite. Será que é por conta das acusações que ele está enfrentando? Será que é pela maneira como ele opera a política nesse país? Quais são as razões? Eu acho que hoje é um dia importante para o país. A economia nossa está se apequenando. As pessoas estão apreensivas. O risco de desemprego aumenta. E eu posso afirmar aqui, não é uma questão de causa única, mas uma das causas dessa piora da nossa economia. Tenho a coragem de dizer, na frente de grandes economistas como o ex-ministro Serra e outros que estão aqui, que eu tenho em boa conta, boa parte da piora da economia do Brasil está vinculada da crise política que nós estamos vivendo. Qualquer pessoa com inteligência mediana sabe que um país continental como o nosso, vivendo o drama que está vivendo desde o fim da eleição do ano passado até hoje, afeta, óbvio, a economia. Eu tenho uma estima grande pelo senador, colega Aécio Neves, senador Aloysio, que foi seu vice. A eleição passou. O resultado, a população escolheu a presidenta Dilma e o vice Michel Temer. A auditoria que o PSDB acabou de pedir, acabou de sair o resultado, não houve fraude. Ah, é importante para confirmar a segurança da urna eletrônica, do processo eleitoral? Pronto, também essa página está virada. Agora, o processo de impeachment, e olha que eu não uso termos que alguns colegas uso, a coisa do golpismo e tal, não. Eu acho que a população merece... Primeiro que é constitucional, está lá, verdade. Mas, gente, essa decisão do TCU não é julgamento nenhum. O TCU apenas mandou um relatório para cá. Qualquer pessoa estudiosa sabe. O TCU é órgão auxiliado pelo poder legislativo. O julgamento será aqui no Congresso. O julgamento das contas da presidenta será aqui, como de todos os ex-presidentes. Será possível que isso não vale? Agora, nós temos um presidente da Câmara que, assumidamente, tem enfrentado, feito um combate com o Ministério Público Federal, o doutor Rodrigo Janot. Pelos veículos de comunicação, tem assumido um enfrentamento com o nosso governo, com a presidenta Dilma. Sou adversário, sou adversário do PT, vamos para a luta. E é exatamente o senhor Eduardo Cunha, que é a pessoa que dá a primeira, a segunda e a última palavra sobre impeachment. Mas o senhor Eduardo Cunha hoje está sendo questionado por toda a sociedade brasileira, menos pela oposição do Brasil. Menos pela bancada do PT da Câmara, que está absolutamente silente, de bico calado em relação a essas acusações. Parece que tem uma parte mesmo, senador Aluísio, da bancada do PT que está nessa linha, seguindo aí as orientações da oposição. Parece. Eu não diviso de V. Exª. Agora, quando tivemos o governo do presidente Fernando Henrique, tentaram colocar isso. Michel Temer era presidente, pôs por terra. Eu fui um dos que era governador, assinei documento, achava um absurdo um presidente como presidente Fernando Henrique, eleito democraticamente, alguém por questões de divergência, crise econômica e tal, querer tirá-lo, abrindo um processo de impeachment. A presidenta Dilma, isso já ouvi, e aí eu louvo até a atitude do presidente Fernando Henrique, o próprio candidato e hoje colega nosso, senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Do ponto de vista pessoal da presidenta Dilma, eu nunca vi ninguém fazendo qualquer questionamento à pessoa dela. Isso, para mim, é muito importante, porque se nós temos uma presidenta honesta, íntegra, isso não não impede que se faça críticas duras ao seu governo. E eu acho que é assim que nós temos que debater aqui. Mas como é que nós vamos fazer uma ação, tirar no começo de um mandato dado pela soberania do voto, com menos de um ano, tirar porque ela está sem popularidade, porque o Brasil está vivendo uma crise econômica nesse momento? Mas, olha, mas ela é honesta, ela é íntegra. Vossa Excelência me permite a parte, senador Jardim? Sem dúvida, com muita honra. Vossa Excelência se referiu agora há pouco e sabe do respeito que lhe tenho sobre vencedores e perdedores, insinuando que aqueles que não venceram as eleições seriam os maus perdedores. Quero dizer, Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que talvez tenha sido eu o primeiro dos brasileiros a assumir a nossa derrota eleitoral. E fiz isso, não, entre os meus companheiros. Telefonei à senhora presidente da República, a cumprimentei pela vitória e disse a ela que a grande e maior das responsabilidades que ela teria pela frente, sobretudo após uma eleição como nós assistimos, radicalizada em limites inimagináveis, seria de unificar o país. Disse a ela de forma muito clara que esse era o objetivo de todos nós. Não sei se a ligação não estava boa ou se realmente a presidente não quis ouvir os sinais que nós ali estávamos dando. De lá para cá, senador Jorge, vamos colocar as coisas como elas devem ser. A instabilidade por que passa o país é responsabilidade deste governo, dos que venceram as eleições, porque fraudaram informações, não fraudaram urnas. Nós jamais fizemos essa acusação. Queremos aprimorar o sistema e vamos apresentar sugestões para tal, até porque o sistema hoje é inauditável. Mas as razões objetivas para essa instabilidade à qual se refere V. Exª, quase que tentando transferir para as oposições uma responsabilidade intransferível, é daqueles que, mesmo com a gravidade da situação da economia sendo compartilhada por economistas de todas as correntes, optou por privilegiar o processo eleitoral, deixou de tomar medidas necessárias naquele instante que minimizariam os efeitos dessa crise, principalmente para os mais pobres, e levou o Brasil a essa insegurança na qual nós estamos mergulhados hoje. O que ocorreu de lá para cá, senador Jorge, é que os tribunais, o Ministério Público, a Polícia Federal, vêm trabalhando, felizmente, para todos nós brasileiros, porque governos passam, nós passamos, nossos mandatos são efêmeros, mas as nossas instituições devem ser permanentes. E é isso, repito mais uma vez, que deve ser saudado. Em todas elas, a Presidente e o Governo terão, obviamente, o direito à mais ampla defesa, como tiveram no Tribunal de Contas, com sucessivos prazos sendo dados para que outras informações pudessem chegar. Optaram ali a unanimidade dos juízes daquela corte por rejeitar as contas presidenciais. No TSE ocorrerá a mesma coisa. Nós não temos que antecipar cenários. Agora, encerro para dizer a V. Exª que a responsabilidade por dar estabilidade ao País, resgatar um clima de confiança que permita que os investimentos também retornem, os empregos voltem a ser gerados, é muito mais da Presidente da República e do Governo. Cabe ao Governo mostrar que tem condições de governabilidade. E cabe às oposições fazer o que estamos fazendo, com serenidade, sem ufanismos, mas fazendo com que a Constituição seja cumprida e, obviamente, as decisões dos nossos tribunais também sejam observadas. Eu agradeço a parte de V. Exª, senador Aécio Neves. Senador Jorge Venda. Já ouço V. Exª, senador Paulo. Eu queria só dizer que eu entendo também o posicionamento de V. Exª, acho que quem vence tem que fazer alguns gestos que são típicos de quem venceu. Sou crítico ao nosso governo, à maneira como o governo começou. Eu sou crítico. Poderíamos ter procurado pacificar, criar um ambiente de conversação para virarmos isso. O que é o questionamento que eu estou fazendo nesse momento é um entendimento, para mim, absolutamente equivocado, perigoso e muito ruim para o País, que lideranças da Câmara do Deputado fizeram com o Presidente da Câmara, num jogo combinado, tornado público pela imprensa, de que um instrumento do impeachment seria usado para apiar do poder uma Presidenta legitimamente eleita, honesta, por conta da intolerância de alguns com as regras do jogo democrático. Quer dizer, quem perde, perde, quem ganha, governa e na próxima eleição se decide. E esse esquema montado por lideranças da oposição na Câmara dos Deputados com o senhor Eduardo Cunha ruiu, acabou. Não estamos comemorando nada. O Supremo Tribunal Federal foi lá e sentenciou. Não vai ter essa artimanha do Presidente da Câmara não recepciona o pedido de impeachment, a oposição recorre ao plenário e, por maioria simples, burlando a lei, desrespeitando a Constituição, se abre um processo de impeachment. É esse ponto que alguns, legitimamente, chamam de golpe. Isso não está previsto na Constituição, quem está dizendo é o Supremo. Não é assim que funciona. Se o senhor Eduardo Cunha quiser, ele assuma, como Presidente da Câmara, que quer ele, em vez de responder ao Supremo Tribunal Federal, em vez de responder à Justiça da Suíça, ele quer promover o impeachment da Presidenta Dilma. Pronto. A oposição vai ficar do lado dele? Fique do lado dele. Nós vamos ficar do lado da Constituição. Senador Paulo Rocha, eu ouço V. Exª com satisfação. Senhora Presidenta, companheiro Jorge Viana, mas eu queria pedir-se à parte para me dirigir aos companheiros do PSDB, principalmente ao companheiro Écio Neves. O que está se discutindo aqui não é o direito de a oposição pedir impeachment. Eu estou aqui nesta Casa desde 1991. Inclusive, foi o seu secretário quando você foi presidente da Câmara do Senado. O problema aqui é os métodos que estão sendo usados. O questionamento que está sendo questionado aqui é os métodos, meu companheiro Écio Neves. Você fez uma campanha brilhante. Polarizou, inclusive, as eleições. Conseguiu regimentar um conjunto de forças políticas e estabeleceu o debate democrático. A presidenta Dilma ganhou as eleições. Depois dali, infelizmente, companheiro, não é essa fala mansa que você está falando agora aqui, que você se postou pós ao resultado das eleições. Primeiro, você nos acusou um partido sério, tanto quanto o seu, de que você perdeu por uma organização criminosa. Depois, colocou em xeque a questão dos resultados eleitorais, desconfiando do funcionamento dos resultados e das eleições. Aqui, o seu líder do PSDB, diuturnamente, acusa o PT de corrupto, de ladrão. Se estabeleceu um processo de debate político, aqui, usando, inclusive, informações mentirosas mentirosas, como agora usou o também companheiro de luta, de tantas lutas, o senador Aluísio, sobre a questão do filho do Lula, que o filho do Lula teria comprado uma medida provisória a partir de uma informação de investigação de jornal, sem nenhuma comprovação. O próprio empresário já foi à imprensa e estabeleceu a verdade de que não houve isso. É um processo de método de debate político. Inclusive, vocês têm que se explicar estes encontros secretos com o presidente da Câmara, produzindo, inclusive, uma falsa nota, processando isso. Estes são os métodos que os companheiros que fazem oposição a nós estão usando no processo de fazer oposição, capaz de colocar em xeque a própria democracia que todos nós lutamos para poder consolidar isso. Falo isso, Aécio Neves, assim, de frente, porque eu venho de um julgamento, de um julgamento que todos sabem, inclusive a imprensa sabe, do problema do mensalão. Qual foi o nosso erro lá? Foi o uso do Caixa 2. O PT, sim, errou. Agora, o processo. Vocês não podem jogar para o PT o processo mal feito das nossas eleições, o financiamento de campanha, a forma de captar recursos. E criminalizando agora nós, criminalizando um processo que é de todos da nossa democracia que está sendo construída. Olha só, Aécio, vocês estão querendo dizer que o dinheiro que saiu do mesmo Caixa, da Odebrecht, da Andrade Correia, da UTC, de todos que financiam campanha neste país, do mesmo Caixa, o dinheiro que saiu para o PT, para Dilma, é sujo. O dinheiro que saiu da mesma Caixa para você não é sujo. É isso que querem colocar isso num processo do debate político? Não, nós não aceitamos isso. O direito de ampla defesa, o direito de você pedir impeachment, o direito de processar, de pedir o processamento, nós já o fizemos em outros momentos. Eu vivi aqui os grandes momentos do impeachment do Collor, do problema do orçamento, da CPI do orçamento, dos grandes momentos que estabeleci aqui. Eu não era do lado do fora, que o PT pedia na época do fora, fora Fernando Henrique. Mas se trouxe isso legitimamente. Agora, o problema que está se colocado aqui é método de fazer oposição e o método de assegurar a democracia que nós estamos brigando. Obrigado, presidente. Eu que agradeço o senador... Eu peço pela licença ao senador Jorge Viana, porque o senador Paulo Rocha... Mas o artigo 14 é só depois do meu discurso. Estou fazendo um discurso, senador Paulo Rocha. Mas se vossa excelência quiser uma parte... Exatamente, é exatamente o que eu quero colocar. Eu acho que depois fica ruim. Eu vou ouvir, eu dou a parte para o senador Aécio, mesmo que seja para ele poder responder ao colega, e vossa excelência também, nós estamos aqui no debate, somos colegas. Eu agradeço a vossa excelência, porque o senador Paulo Rocha... Pode sentar aí, senador Castro, que eu ouço vossa excelência também. O senador Paulo Rocha optou não por fazer uma parte à vossa excelência, me sinto extremamente honrado, mas por se dirigir, como ele mesmo disse, diretamente a mim. E é exatamente da mesma forma que me dirijo ao senador Paulo Rocha. Não gostaria de comprometer o discurso de vossa excelência. Começo por agradecer as referências que fez o senador Paulo Rocha à nossa campanha eleitoral, que teve uma marca, a marca da verdade, senador Paulo Rocha. E a minha trajetória de lá para cá, como era a minha trajetória anterior à eleição, não mudou, não mudou. Eu até sou acusado por alguns de não ser extremamente radical, mas, na verdade, o nosso papel é defender que denúncias que chegam, sobre quem quer que seja, sejam apuradas. Quando eu me referi, e não fujo dessa responsabilidade, a uma organização criminosa, eu, na verdade, senador Paulo Rocha, apenas repetia aquilo que foi dito pelo procurador geral, aquilo que foi dito pelo ministro Celso de Mello, por exemplo, do STF, aquilo que se comprova com a prisão do tesoureiro do seu partido. Mais um tesoureiro do seu partido que está preso. Então, essa é uma constatação que, a cada dia, salta aos olhos. Mas eu não queria pequenar o debate neste instante, senador Paulo Rocha, porque vossa excelência traz um outro tema, que tem sido recorrente em discursos de parlamentares da base do governo, que agora tentam caracterizar a corrupção como derivada da contribuição privada de campanhas eleitorais, senador Paulo Rocha. Nada mais distante da verdade, até porque eu conheço vossa excelência, trabalhamos juntos na Câmara dos Deputados, e eu tenho absoluta certeza que as empresas privadas que contribuíram para a sua campanha não estão aqui pedindo-lhe favores ou que vote uma medida provisória que lhes beneficie. Conheço vossa excelência e outros quadros do PT que foram também beneficiados com recursos privados, acredito que também não se submeteram aos interesses desses que contribuem para campanhas eleitorais. Porque, na verdade, senador Paulo Rocha, há uma diferença graça, senadora Vanessa. E vossa excelência provavelmente concordará comigo também. Uma coisa, porque é preciso que fique claro, até para desmistificarmos essa tentativa, a meu ver, pouco séria de discutir a questão da corrupção no país, uma coisa é contribuição de campanha, como define a lei, como eu recebi, senador Jorge Viana, senadora Vanessa e tantos que estão aqui. A outra é extorsão, como aquela que, por exemplo, se refere o delator Ricardo Pessoa, que diz que foi extorquido para financiar a campanha presidencial. Portanto, esse é um tema que ainda terá espaço de debate nesta Casa. Porque a fonte da corrupção, senador Paulo Rocha, você deverá de concordar comigo, não é o financiamento privado, é o caráter daquele que recebe e daquele que fornece. Portanto, essa é a questão central. E nós temos que ter mecanismos e instrumentos para punir, como vem fazendo o Ministério Público, a Polícia Federal e, em última instância, a Justiça Brasileira, aqueles onde as denúncias e as comprovações já saltam aos olhos. Portanto, teremos espaço para esse debate. Continuarei aqui com a serenidade e cordialidade de sempre, fazendo o meu papel. Presido hoje o maior partido de oposição no Brasil e quero dizer, mais uma vez, cabe à Presidente da República, ao governo do PT, mostrar que tem condições, senador Jorge Viana, de manter-se até 2018. Esse é o prazo constitucional, esse é o calendário para o qual todos nós nos preparamos. E não me desagrada apenas se a Presidente cometeu crimes de responsabilidade, se amanhã comprova-se que cometeu crime eleitoral, ou é punida, ou então nós vamos criar um salvo conduto definitivo para Presidentes da República, o que eu acredito, V. Exª e todos que estamos aqui, os que estão nos ouvintes não querem para o Brasil. Portanto, vamos manter esse debate no nível de civilidade, de respeito ao contraditório que temos nós da oposição feitos até aqui. Agora, nós não aceitamos que a defesa das nossas instituições, a defesa do processo legal possa ser confundido com qualquer tentativa de golpe. Vejo aqui líderes importantes da oposição, aliás, da situação hoje, que quando a oposição patrocinaram, por exemplo, o afastamento do presidente Collor. Era golpe? Não acho que era. E as coisas não mudaram. Portanto, o crime de responsabilidade é atestado pela unanimidade do Tribunal de Contas. Eu não quero aqui usurpar o direito do senador Jorge, que está na tribuna, mas apenas para responder ao ilustre senador Paulo Rocha. Vamos ter oportunidade para esse debate, mas vamos continuar fazendo o nosso papel, defender a democracia e defender as instituições dos ataques que vêm sofrendo do governo do PT. Muito obrigado, senador Aécio, também, por mais uma parte. E eu sei que, respondendo ao Paulo Rocha, eu vou passar para o senador Elida Cássio. Só queria dizer que, divijo do senador Aécio, não podemos minimizar o quanto mal tem feito a democracia brasileira essa relação promíscua de doação empresarial com favorecimentos aqui no Congresso. Nós não podemos esconder da sociedade, da opinião pública, que muitas medidas provisórias... Eu não estou me referindo a essa falseada acusação contra o presidente Lula. A gente está no governo e para a edição de uma medida provisória. Isso é uma coisa sem perna e cabeça. Mas todos nós comentamos aqui que está sendo cobrado pedágio quando está vindo uma medida provisória que trata de tributação. Não é causa única, está longe de ser, mas é uma das grandes causas da doença, da corrupção no país, essa relação promíscua entre partido político, empresa privada, candidaturas e empresas privadas. Isso está uma desmoralização. Isso tem diminuído a importância da política, das eleições, das candidaturas no nosso país. Isso é um fato concreto. Eu ouço o senador Cássio e o senador Lindbergh para poder sair, porque no meu caso, o tempo líquido meu está bem menor do que o tempo bruto que o senador Serra acabou de conceituar. Com a palavra, vossa excelência, senador Cássio. Eu agradeço, eu agradeço, senador Jorge. Senador Cássio, só um minutinho, senador Cássio, para comunicar apenas o senador Jorge Viana, que como aqui o critério adotado está sendo pela similaridade, o senador Cássio, ele ultrapassou todas as barreiras porque falou 44 minutos. Mas ele é o líder do PSDB, da oposição e o que fala? Então, se a gente for aplicar mesmo a regra, senador Viana, a vossa excelência teria que falar 44 minutos. Não, não, não. Com a palavra, senador Jorge Viana. Eu não vou usar 20 minutos porque eu tenho, inclusive, um compromisso. Senador Cássio, vossa excelência... Não, e salvo engano, quando eu estava na tribuna, a sessão não estava sendo presidida pela senadora Vanessa. Agora ela quer tomar dores do tempo alheio. É demais. Senador Cássio, senador Cássio... Vossa excelência não estava presidindo a sessão. Vossa excelência pediu uma parte aí para comentar a minha observação, eu apenas fiz uma observação, senador Cássio. E eu estou fazendo... Disse ao senador João Viana que fique à vontade, que ele poderá falar até 44 minutos. Não sei por que, vossa excelência, reage assim, senador. Não sei por que, pelo contrário, para garantir, inclusive, a palavra vossa excelência, porque vossa excelência, quando eu cheguei ao plenário, é que estava a reclamar que a senadora Fátima falava muito, que os senadores estavam falando muito. Então, eu apenas disse, com toda a delicadeza e gentileza que cabe a quem dirige as sessões da casa, que o senador Jorge Viana ficasse à vontade. Porque vossa excelência falou 44 minutos e que ele também teria, no mínimo, direito a 44 minutos. Não sei por que da sua reação, senador Cássio. Já estou recompondo o tempo. Pronto, chegou aqui. Senador Jorge, eu falei 44 minutos, era ideal que ele tivesse falado 45 minutos. Seria perfeito. Senador Jorge, agradeço a oportunidade apenas para tentar manter a serenidade diante da relevância do tema. Nós vivemos aqui um momento triste, porque percebemos relações interpessoais sendo deterioradas. No ritmo que vai, daqui a pouco nós não estaremos sequer nos cumprimentando dentro desse plenário, porque parece que essa é a estratégia que alguns querem conduzir à saída dessa dificuldade, o enfrentamento. Se for para o enfrentamento, nós vamos para o enfrentamento, sem receio. Se for para transformar isso aqui em Venezuela, como vossa excelência disse na quinta-feira, nós vamos transformar em defesa da democracia. Não haverá recuo de nossa parte. Não haverá processo de intimidação que iniba a nossa luta. Nós não vamos permitir que se construa um projeto de poder eterno nesse país com as práticas que estão sendo vistas. Mas o que está sendo discutido nesse instante é se a Presidente da República cometeu ou não crime de responsabilidade. E serei muito didático para esclarecer, sobretudo, os que nos acompanham pela TV Senado. A Lei nº 1079, de 1950, atribui exclusivamente ao Presidente da República a prática do crime de responsabilidade e enumera quais são esses crimes. E um dos crimes é atentar contra a lei orçamentária. Então, é crime de responsabilidade, inciso VI do parágrafo II da Lei nº 1079, de 1950, descumprir a lei orçamentária. E a lei orçamentária foi descumprida, não pela minha afirmação, mas pela assertiva do parecer do Tribunal de Contas da União à unanimidade dos seus membros, num relatório de quase 1.500 páginas, onde mais de 106 bilhões de reais foram gastos irregularmente pela Presidente Dilma Rousseff. Portanto, o crime de responsabilidade foi praticado. Esta é a minha opinião. Esta é a opinião do Egrégio Tribunal de Contas do nosso país. O que é que cabe nesse instante, se resta alguma dúvida, considerando que o governo alega que não houve crime de responsabilidade? A prestação jurisdicional do Estado. O Estado existe exatamente para fazer a prestação jurisdicional de sua ação, quando existe uma lide onde dúvida perdura em relação a esse crime ter sido praticado ou não. Só que o juiz natural da causa, para julgar o Presidente da República, em caso de crime de responsabilidade, é a Câmara dos Deputados e, depois, o Senado Federal. Nas ações penais, há o Supremo Tribunal Federal. Ora, vamos dar o benefício da dúvida. Temos que dar o benefício da dúvida. E nem por isso deixemos de processar aquilo que o ex-fundador do PT, Hélio Bicudo, traz na sua petição sobre o impeachment, fundador, ex porque ele deixou o partido, e analisar a questão com calma, com serenidade. E, ao final, a Comissão estará deliberando pela procedência ou improcedência do pedido, procedente o pedido, ele vem para o julgamento do Senado Federal e somos nós outros, os senadores, que vamos julgar se houve ou não a prática do crime de responsabilidade, que, no meu modesto entendimento, está, por demais, caracterizado à guisa da Lei 1079, de 50, pelos atos que foram constatados no julgamento, no parecer exerado pelo Tribunal de Contas da União. É esse o debate. O resto é só processo de intimidação que não logrará êxito, que nós não vamos recuar. Senador Cássio, V. Exª tem já muitos quilômetros rodados na política. Eu não vejo esse ambiente que, V. Exª estabelece que pode ocorrer aqui, de até relações pessoais, ficarem rompidas por conta desse debate político. Eu mesmo estou aqui na tribuna, dei a parte duas vezes para o senador Aécio, para a V. Exª, para outros colegas, porque as pessoas têm que entenderem, nós estamos aqui no Parlamento, aqui tem que ter um debate aberto, franco. Mas nós estamos diante de uma situação que é vexatória. Volto a repetir. Temos um presidente da Câmara que tornou público sua ação de criar um dano irreversível ao governo federal, que, combinado com lideranças da oposição na Câmara, montaram um esquema para fazer o impeachment da presidenta. Hoje, o Supremo Tribunal deu uma marretada com um martelo da Justiça e disse não, golpe não. Agora, os líderes da oposição vão ter que recorrer de novo ao senhor Eduardo Cunha para que agora ele, conforme estabelece a Constituição, sem subterfúgio, vá colocar a questão do impeachment ou não da presidenta, com apoio da oposição. Isso é o debate que o Brasil está vivendo hoje. As pedaladas, se fosse estudar primeiro, que é um relatório do TCU. O julgamento é aqui. As pedaladas, a história de que usou dinheiro ilegal fica parecendo o que não é. A presidenta Dilma pagou Bolsa Família, pagou os programas sociais e, na soma, tem mais os bancos estatais devendo ao Tesouro do que ao Tesouro aos bancos. Na soma de dias, atrasa-se uma semana, atrasa-se 15 dias. E quem está em déficit é exatamente, são exatamente os bancos estatais. Ô, senador Lindberg, porque eu tenho que sair da tribuna, porque eu estou sendo já extrapolando a paciência dos colegas. Senador Jorge Vianna, eu pedi o aparte, estava no meu gabinete, mas não resisti quando o senador Aécio disse, ah, eu reconheci o resultado desde o primeiro instante. Isso não é verdade. A posição do senador Aécio e a posição do PSDB, antes da Dilma assumir o seu segundo mandato, já circulava tese de impeachment. O PSDB conseguiu entrar na Justiça alegando fraude no processo eleitoral. Agora tiveram que reconhecer que não tem como dizer que houve fraude naquele processo mais grave. No final do ano passado, eu me lembro... O senhor não conhece o relatório, aguarde para lê-lo em primeiro lugar antes de falar sobre o que não conhece, senador Aécio. Eu escutei. Eu me lembro do discurso do senador Aécio no Congresso na votação da mudança da meta de superávit do ano passado, que eles quiseram derrotar com motivo claro de criar ali um crime de responsabilidade contra a presidência da República. O que nós estamos fazendo aqui, senador Aécio, nós temos o direito e vamos fazer no Brasil inteiro, é dizer que o PSDB está em conluio e está protegendo o deputado Eduardo Cunha, que é investigado sim. Como muitos daqui, como eu e muitos outros, somos investigados. Só que no caso do deputado Eduardo Cunha, surgiram provas cabais de desvio de recurso da Petrobras, abastecendo contas pessoais na Suíça. E o que é que a gente vê? O assessor jurídico do PSDB, o deputado Carlos Sampaio, que é líder do PSDB, viajar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, foi uma reunião no sábado, onde ia discutir o rito de votação do impeachment. Olha, se utilizar do Eduardo Cunha, e aqui entra um ponto central nessa discussão, a Constituição prevê, quando fala de crime de responsabilidade, senador Aécio, nós temos que ter atos praticados pelo chefe do Poder Executivo. O senador Aécio até me provocou e disse, puxa, tem senadores da situação que foram líderes do movimento do impeachment no passado do Collor. Só que, senador Aécio, a situação era completamente distinta. Nós estávamos no terceiro ano do governo do presidente Fernando Collor de Mello, quando veio o seu irmão e apresentou um conjunto de denúncias. E dessas denúncias... Deixa eu só... Não, o irmão do... O irmão do... Não, o irmão do presidente Collor. E, a partir dali, apareceram fatos objetivos. Sabe que fatos? Contas do Paulo César Farias pagando despesas pessoais, contas fantasmas pagando despesas da esposa dele. Uma situação completamente diferente agora. O que é que estão acusando a presidenta da República? Qual o ato praticado por ela? O decreto de crédito suplementar, senador Aécio. Eu vou falar sobre isso. Eu quero só dizer o seguinte. O decreto de crédito suplementar, sem autorização legislativa. Eu só quero o meu tempo para concluir. Você pode ter as maiores críticas da presidenta Dilma. Agora, a presidenta Dilma é uma mulher honrada e uma mulher honesta. E eu encerro falando sobre o TCU. Só queria ler aqui, muito curto, Dalmo Dallari sobre o debate do TCU, porque acho profundamente lamentável que o julgamento do TCU seja político e não jurídico. Aí fala Dalmo Dallari. A despeito disso, acredito que o resultado é indiferente para a discussão sobre o impeachment, porque a presidente não pode ser responsabilizada por atos estranhos ao exercício do mandato. Aqui entra o artigo 86, parágrafo 4º. Depois continua ela, ele. As pedaladas são atos formais e administrativos da equipe econômica, feitos sem interferência da presidente. Questões formais não caracterizam ato de má-fé, não sejam crime de responsabilidade. E continua aqui. É isso que nós queremos discutir, senador. Claro. Se houve ou não crime de responsabilidade. Eu só quero concluir, senador Cássio. Com a assinatura dos decretos de crédito suplementar. Eu só quero concluir. Diversos créditos suplementares foram assinados sem autorização legislativa. Eu pediria só, eu estou ouvindo a parte do Lindeberg, senador Lindeberg, para que eu possa, pelo menos, concluir minha fala. Escutei tanto, senador Cássio, senhor Cássio. Eu só quero concluir aqui minha fala em relação ao TCU. Vale dizer que o que o TCU fez, todos nós aqui sabemos que já tinham sido feitos em vários outros anos. Mas quando você vai ler o relatório do TCU, o engraçado é o seguinte, em todo final do ano, na verdade, quem está devendo a União são os bancos. Exatamente. Mas eu pergunto aqui à oposição. O que queria que a Dilma fizesse? Parasse o Bolsa Família? Parasse o Minha Casa Minha Vida? Tem um dos sete índices do TCU, senador Jorge, que é ridículo. Que eu quero saber se os senadores da oposição defendem isso. Eles queriam que no final do ano o governo tivesse bloqueado... Eles queriam, na decisão do TCU, eles falavam que, como ainda não havia sido modificada a meta pelo Congresso Nacional, o governo tinha que ter feito, naquela situação de crise, um contingenciamento de mais de 20 bilhões. Então, sinceramente, esse relatório aqui do TCU, primeiro, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo, é fraco, tecnicamente, nós vamos mostrar isso aqui nesse Congresso Nacional. Eu, inclusive, senhor presidente, vou apresentar um projeto aqui no dia de amanhã para modificar a composição do TCU. Não pode ser mais uma casa de aposentadoria, de político, de carreira, que é isso que está acontecendo. Eu vou apresentar esse projeto para que seja proibido que parlamentares saiam daqui e assumam a vaga no TCU. Está virando isso, senhor presidente. Uma casa política que não fez o julgamento técnico. Quem vai ter que fazer o julgamento técnico é o Congresso Nacional. Muito obrigado. Só para concluir, presidente, então, agradeço os apartes e, especialmente, do meu querido colega Lindbergh, que abrilhantou e me fortaleceu meus argumentos. Eu só acho que, com a decisão do Supremo hoje, faço aqui esse posicionamento. O PSDB, os líderes do PSDB, que é um partido importante no país, precisam se reunir urgente e ver que a estrutura montada para tirar a presidenta por um atalho, desrespeitando a Constituição, montada por liderança na Câmara, com o presidente da Câmara, foi por terra. O Supremo Tribunal Federal disse não ao esquema que estava montado. E agora nós temos uma oportunidade de fazermos o debate adequado, a oposição fazendo o seu papel, nós melhorando o país, para que a gente dê um sinal de que não haverá ruptura com a democracia nesse país. Ou então o PSDB vai seguir no mesmo caminho, tentando segurar a qualquer custo o senhor Eduardo Cunha, para que ele possa seguir com a tentativa de golpe através do impeachment. Obrigado.